Apesar de ajudar, de estender as mãos a alguém aqui na terra, mas essa pessoa não se sobe a desce não, não. E aí Deus, ninguém nem sabe que aquela pessoa é assim, porque aquela pessoa não é ali, não se sobe a desce, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, não. Não, aquela pessoa é paz e não espera recompensa, não. Paz de coração, faz peticiosamente, faz peticiosamente, sem esperar receber recompensa aqui na terra. Então é assim, o amor, não Deus, o amor não cabe por ali andarem, não se sobe a desce, não se importa com a indecência, não busque os seus interesses, não se irrita, não se espelta mal. Não se importa com a indecência, não se importa com a indecência, glória seja dada ao nome do seu século, enfim. E o amor de Deus, não, reinando na sua vida, não vai querer de forma nenhuma ser papai indecentemente aqui na terra, não. Na sua vida, ele tem que ter caminhão com Deus, andar aqui nessa terra em santificação, ele não pode andar com a indecência aqui na terra, não. Tem que observar, tem que observar as palavras de Deus na sua vida. Não busque os seus interesses, não busque os seus interesses, quer dizer, buscar os interesses para que o ano derrubar dos outros. Não tem que passar por cima dos outros. Então tem muitas vezes pessoas assinarem, vou buscar o meu interesse, não importa com quem eu vou pisar. Mas não é o seu amor, não busque os seus interesses, não se irrita, não se irrita, não é? Uma pessoa ali em paz com Deus, uma pessoa que reina ali uma paz na sua vida, então ele não vai se rirar por qualquer coisa. Pois eu sei que o irá também, não pode acontecer, porque o próprio Jesus Cristo, ele se rirou quando entrou ali no tempo de Jerusalém e viu as pessoas comercializando no tempo. Mas o Senhor fala desse amor, através da pessoa que apóstolo Pai, falando a igreja que não se rirta, não suspeita mal, não suspeita mal, né? Porque não existe ali naquele coração, em que reina paz em Deus e a média na sua vida, ele não suspeita mal. Às vezes alguém está até ali desejando mal, mas ele ali está com o coração aberto, aberto, não é? O coração é pronto ali para perdoar, pronto ali para estender as mãos, porque o amor de Deus veio na sua vida. Então o amor de Deus, quando veio na sua vida, não suspeita mal, não foda com a justiça, mas foda com a verdade. Não se alega com a justiça, ah, aconteceu a justiça com o fulano, ou se teve como é o fulano, e agora eu vou me alegrar, eu vou me alegrar, porque aquela pessoa teve o que merece. Não é assim, não é de forma nenhuma. Eu imaginei se nós, os cristãos fossem assim, desejássemos mais do seu momento, e depois se alegássemos por aquela injustiça, não, não pode ser assim. Mas não foda com a justiça, mas foda com a verdade. Foda com a verdade. Tudo certo, tudo incrível, tudo espera, tudo supérfluo, isso é o significado do amor. O apóstolo Paulo falava desse amor, que é desperticioso, não é? Que não espera recompensa, que é o favor merecido. E eu não merecia mais o Senhor, Jesus Cristo, me concedeu o perdão, mas nossos pecados é um favor merecido. Nós não mereciamos, mas foi por nossos méritos a salvação, mas foi porque Jesus Cristo nos concedeu o perdão dos pecados. Ele morreu por nós, na cruz do cavalo, foi Ele que pagou por nós, naquela cruz. Agora seja dada o nome do Senhor. Foi Ele que pagou por nós. Foi Ele que pagou por nós. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquilatas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. O amor nunca falha. Então, querido, o amor está acima de tudo isso. O amor está acima das profecias, em cima das línguas, espirituais. Havendo ciência, desaparecerá. Tudo isso, desaparece mais, tudo permanece. O amor. O amor que permanece em nossas vidas. A palavra do Senhor Deus, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos floria. Será que nós estamos vivendo uma época dessa? O pecado tem aumentado. E as pessoas estão perdendo no seu coração, o amor que deveria virar em nossas vidas. E quando nós tínhamos amor, queridos, ele transiga a nossa própria natureza humana. A natureza do homem, ele é vingativa, queridos. A natureza do homem é vingativa. Porque o próprio Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem tem o caminho do mal, tem o caminho da sua própria morte e destruição. Porque essa natureza é vinda aqui, queridos. Mas quando o amor de Deus está enche, a nossa alma, o nosso ser, ele transiga a nossa natureza humana. Queria ser debada ao nome do Senhor. E passamos aqui, em nossa festa, nos tumintos, nas mãos de Deus. Vai abençoar a humanidade, queridos. O amor de Deus tem que falar mais alto em nossas vidas. Em nossos corações. Temos que amar. Temos que amar. E se amamos, nos ensinei através da sua palavra. Amarás a Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este. Amarás o próximo como a ti mesmo. Glória seja dada ao nome de si. O amor de Deus, que se analisasse em todos os corações já imaginou, já imaginou como seria nossas vidas aqui em todos? Na terra, as pessoas se abraçando, as pessoas desejando, desejando, queridos, o bem para os semelhantes. Já imaginou como seria? Poderíamos andarmos até que é da noite, do dia aqui na terra. então todas as pessoas estariam ali, fui no amor de Deus nas suas vidas. Já imaginou que milagre seria aqui na terra? Nós poderíamos descansar nossa cabeça no travesseiro. Eu dormi em paz aqui na terra. Existe o amor de Deus, existe a paz de Deus em todos os corações aqui da terra. Não haveria todas essas tragédias. Fome, não haveria fome, não haveria guerras. Todas as pessoas estariam unidas em um só pensamento em adorar o Senhor e o Salvador. Jesus Cristo, na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Deus. veja que coisa maravilhosa seria se o amor de Deus prevalecesse em todas as vidas aqui na terra. Acabou-se todos os vícios. Acabou-se toda a natureza pecaminosa do homem porque prevaleceria o amor de Deus. O homem deixaria de pecar, deixaria de se prostituir, deixaria de beberice. Veja que coisa maravilhosa porque o amor de Deus passou a habitar no seu coração, na sua vida, na sua alma. Ele passaria a ser um instrumento nas nuvens e todas as vidas seriam abençoadas. Já imaginei, não precisaria nem mais da polícia porque a polícia se todos estão andando em comunhão com Deus aqui na terra. O amor nunca falha, mas a vida em profecia serão aniquiladas. a vida em língua cessarão, a vida em silêncio desaparecerá. O que permanece é o amor. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vimos o espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois permanece a fé, a esperança, o amor, a fé, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Glória seja dada ao nome do Senhor, veja, para a nossa fé, para a nossa esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Glória seja dada ao nome do Senhor, assim que nós deveríamos vivermos aqui na terra, então acabaria a violência, deixando desistir os malfeiteiros, os marginais, e deixando desistir as drogas, porque se todos aceitassem, o amor de Deus vai imaginar nas suas vidas. Porque a palavra do Senhor desespero é aumentar o pecado, o amor de Deus é ser aí. E por causa do pecado as pessoas estão se tornando animais, irracionais aqui na terra, e fazem todo tipo de mal por causa do pecado, por aumentar o pecado, por aumentar a iniquidade, o amor de mundo te esfiaria. O Evangelho tem que causar impacto nas vidas, senhores. Mas quando alguém ouviu falar do Evangelho que Deus te inviste, deixa a bebida, deixa o cigarro, deixa a perseguição, deixa todo tipo de vício. Quando o Evangelho cegar no teu coração, e Deus apelou o milagre de salvação na tua vida, o Evangelho é perdido de Deus para a salvação daquilo que quer, queridos. Não é um livro qualquer sem nenhuma importância, não. Não estou falando de sensacionalismo, não. Não, queridos. O Evangelho é simples, não é complicado, não é difícil. Não, o Senhor respondeu para aquele vício, para aquelas pessoas que falavam que eu ouvi, era impossível, difícil entrar no Reino dos Céus, mas o Senhor disse que para ele, nada é impossível, até o vício entrar no Reino dos Céus. Agora, a receita do Jesus princípio, foi, o princípio será, arrependermos, e perdos no Evangelho, para que sejam apagados os nossos pecados. Essa receita diz a Jesus Cristo no Evangelho. Arrependermos, e perdos no Evangelho, para que sejam apagados nossos pecados. essa receita diz a Jesus Cristo para nossas vidas, aqui na terra. Não tem outra forma de nós sermos perdoados, não. Como eu disse, a religião, acho que eu sou que ofenda a religião, como essa religião foi citada em salvação, eu estou falando do Evangelho, diferente da religião, o Evangelho, sim, na pessoa de Jesus, quando ele dizia eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao altar, não sou por Jesus Cristo. Então, o Evangelho, sim, tem esse poder de nos conceder a salvação. O Evangelho tem esse poder. Ela seja dada em mais um felimento que nós estamos vendo aí todos. Houve muito ataque, contra o Evangelho, muito ataque contra a palavra de Deus no mundo inteiro. E através da mídia, nós estamos vendo aí os ataques que são disseridos contra a palavra de Deus. E o genuíno Evangelho que é proclamado. Nós estamos vendo aí os ataques que são disseridos. E nós vemos aí na mídia as pessoas falando dentro do Evangelho, que estão amando outro tipo de Evangelho e ter afastado as pessoas as pessoas do ponto da salvação, porque as pessoas quando começam a olhar para aquele outro tipo de Evangelho na mídia, começam a falar mal do Evangelho. E tem pessoas que quando entram nesse tipo de religião, depois que saem, não querem mais saber do Evangelho. Vejam o mal que causa algumas religiões aqui que pegam outro Evangelho. Pegam outro Evangelho. E por isso tem causado malefício a humanidade aqui na Terra. glória a seja dada o nome do Senhor. No salvo igual a Jesus Cristo do Péter no passado, no Evangelho. Passa a família para fazer oferta dos famílios e dos reunidos. Veja a oferta da família de Jesus pelos seus humildes, pelos seus pobres, mas fiéis a Deus. Veja a condição financeira de Jesus Cristo que proclamava Evangelho no passado. E ele proclamava Evangelho apesar da sua condição financeira. Não era uma pessoa rica, não era feliz. Não era uma pessoa simples, uma pessoa do povo, mas era uma pessoa que fez ali na pessoa do seu filho amado Jesus Cristo ali fez ali usava ali o próprio Deus na pessoa do seu filho aqui na terra mostrando pelo homem o que é meu, Senhor, a verdade e Senhor, a vida para a humanidade em geral, humanidade e toda a humanidade. Então é por isso que o Evangelho tem esse poder porque Deus diz Cristo que é autor da nossa fé que é a pessoa principal de toda mensagem que é proclamada do Evangelho. Só Ele tem isso. É que nós nos adoramos na bênção do Pai do Filho do Espírito Santo é nEle que nós nos firmamos a nossa fé no Senhor e toda a nossa fé Jesus Cristo nEle que nós temos convicção da salvação. Tudo isso Jesus nos recebe e tudo só resta nós aqui todos só resta nós aqui caminhados e confessados ao Senhor e o Salvador Jesus Cristo a nossa posição é essa aqui pelo século XXI aceitamos porque Deus amei todo de tal maneira que Deus seu Filho vem para que todo aquele que Ele quer não conheça mas tenha a vida eterna tenha a aventura dos seus vós quando vos engenriarem e vos perseguirem e me introduçarem todo mal contra Deus rodar os alvos exitar-vos pois grande é o vosso para no céu pois assim percebi os profetas que foram até vós por causa do meu nome segundo a crônica excédrica pois se não todos que eu se chama pelo meu nome se humilhar morar e buscar minha face e se desviar dos seus maus caminhos eu virei dos céus tentarei seus pecados e estarei a sua terra vinde a mim todos vós que está sensados e apelidos e eu vos aliviarei e tomar sobre vós o meu juro e atendei de mim que se passe unido de coração e que eu dou descanso para as vossas almas porque meu juro é suave e meu fado é leve olha seja dada o nome do Senhor arrependendo e creme do Evangelho para que seja pagado os pecados tudo isso queridos é a palavra de Deus que nos sintoma aqui na terra chama a atenção de uma realidade que em todo o século XXI as pessoas andam de um lado para o outro e muitas ali aficionadas no seu sistema de comunicação sonora e se espéciem de ouvir a palavra de Deus espécie do mais importante dos pais inimigos de Deus e a sua justiça de todas essas coisas vos serão assentadas esqueçam por mim o sistema de comunicação na terra muitas vezes nós nos decepcionamos com alguns irmãos aqui na terra quando estamos conversando com alguns irmãos nos interrompem olha o celular está ligando eu vou atender o celular e fica ali minutos mais minutos ali a pergunta no celular enquanto você fica ali esquecido muitas pessoas estão dando atenção a esse meio de comunicação e se esquecendo queridos e se esquecendo da palavra se esquecendo de falar do mais importante aqui na terra de Deus de evangelho nas suas vidas e receber o mais importante nas suas vidas se esqueçam e se apegam ao sistema de comunicação aqui na terra e nós até queremos falar do evangelho mas nós somos interrompidos com o sistema de comunicação aqui na terra não não posso agora não estou atendendo no telefone no celular não posso ouvir falar do evangelho não estou atendendo no celular não é assim o evangelho até em luz tem esse perfeito eu chamo atenção também dos irmãos que tem esse perfeito quando alguém está conversando com eles eles dão mais atenção ali ao celular porque eles não chegam ali e dizem depois eu ligo para vocês mas não muitos deles ficam ali o pinto no celular mas ouvir a palavra de Deus não quer fica o tempo todo no iPhone mas ouvir a palavra do Senhor não quer tapar os ouvidos não adianta não vai atentar tapar os ouvidos não vai atentar porque aqui a pessoa pode até rejeitar eu vim falar com Jesus mas quando chegar no dia o Jesus já nas nuvens Ele vai perguntar a você por que você não ouviu o evangelho por que você não aceitou o evangelho no seu coração por que você me rejeitou aqui na terra você está ouvindo essas palavras de Jesus Cristo você você foi rejeitado no céu de glória por que você rejeitou as palavras de Jesus Cristo o Deus não é fácil hoje estamos assim vivendo uma época tensa só Deus para ser misericórdia das vidas para que você tenha mais atenção evangélica e mais importância evangélica na sua vida é o primeiro lugar na sua vida de que adianta você conquistar fortuna de coisas esquecendo de voos se esquecendo mais importante das vidas andar na presença do Senhor e viver para o mundo somente para o mundo de pecado na obediência na constituição e achar que isso é natural é normal minha família nunca me sinou mas eu estou lhe falando agora hoje estou falando em nome de jesus cristo hoje estou lhe falando em nome de jesus cristo se arrependa se arrependa do que evangelho aprendeu-nos e que evangelho para que eu seja apagado os nossos pecados o pecado do sombina romando os seres de pessoas porque todos pecaram e destruímos estão na glória de Deus eu não posso me justificar que não tentam eu posso eu preciso de um salvador e esse salvador só foi o senhor jesus cristo que nos concedeu a salvação não 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 outro salvador aqui na terra não não é o seu pai não é a sua mãe não é o seu vizinho que vai lhe salvar não querido ninguém tem esse poder aqui na terra só jesus piso tem esse poder que me salvar que me consiga o perdão e a conciliação com Deus não adianto me tentar se justificar não eu me ouvi por todo eu estava ouvindo atenção na música eu não ouvi o evangelho porque eu estava ouvindo a música e essa música fala de Deus essa música fala da salvação fala de jesus cristo essa música fala de jesus cristo será que essa música que você está ouvindo fala de jesus cristo será ou não fala ou não fala é isso que eu estou aqui me chamando atenção muitas vezes as pessoas se apegam nas coisas deste mundo se passam passarão só e apesar as palavras de dêus não passarão tudo isso vai passar um dia a sua vida também vai passar vai chegar a idade avançada vai chegar o momento que você vai precisar ser acolhido e é nessa hora que você vai começar a perceber apesar de ter pessoas nessa idade que eu não estou nem ligando para a dêus não estou dando nenhuma importância para a dêus porque se acham pessoas muito sábias aqui na terra mais sábias do que a própria palavra de Deus tem pessoas assim aqui na terra que se acham mais sábias do que a própria palavra de Deus tem pessoas assim na terra meu Deus não é fácil ai eu estudo ciência tal então tem a ver a ciência tal queridos com a palavra de Deus que é espiritual tem a ciência a ciência mais importante da minha vida ela é mais de inteligência mais sabedoria meu Deus tem pessoas assim que se apegam a ciência e acho que a ciência explica tudo aqui na terra não queridos a ciência é só para o nosso crescimento profissional só a palavra de Deus tem poder queridos de transformar uma vida aqui na terra que nos concedeu bálsamo para nossas almas a palavra de ser desse poder o livro de ciência mantém poder queridos para nos conceder bálsamo um consolo para nossas almas não o livro de ciência só para nosso crescimento profissional meu Deus nós as pessoas tem sido enganadas aí vou fazer um curso de medicina e nesse curso de medicina vai explicar toda natureza humana e espiritual e começa a se enganar mais na luz mais na luz por causa disso as pessoas são enganadas aqui na terra muitas vezes comete até crimes 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 não atentam mais na ciência mas tivesse conhecimento de Deus que avançar no amor de vermelho nas suas vidas não praticaria o filho não ter inveja do semelhante não mandaria matar esse que manda o amor do Deus reinaria no seu coração e que adiantou a ciência e que adiantou estudar seu conhecimento científico pensando que é o mais importante principal na sua vida e buscar todas as palavras e que adianta isso porque adianta a ciência mais importante que a ciência mais importante a palavra que a cria e a sua justiça e todas essas coisas não são apresentadas então ele tem que ter consciência disso não tem nada mais importante aqui na terra do evangelho não nada mais importante aqui na terra que o nossa se preparar o evangelho não não querido nós temos sim isso mais da gente hoje está e ela é condiciosa a pecar a se construir a bebedir essa tarde é sim que habita aqui em nossa alma em nossos fins se não deixarmos ser guiados pela nossa base nós vamos encontrar nossa própria morte não só isso mas o espiritual mas espiritual glória seja dada aos outros felizes e felizes e todos que o Senhor nos concedeu aqui na terra que é a salvação e que vocês possam também a passagem do Cristo na sua vida aceita o Jesus Cristo como salva na sua vida nem estou falando de religião religião é apenas um significado religião Deus mas que religião a salvação que religião é Jesus Cristo e estou lançando e convite salvação para vocês aqui neste lugar lançando e convite em Jesus Cristo não na religião mas se você não está perdendo só Jesus Cristo e por acaso ter errado irmãos e perder Jesus Cristo por acaso eu estou errado se falar que Jesus Cristo é salvador meu Deus Jesus é comigo adorado a vida eu não estou errado em falar que Jesus é salvador ele salva do perdador se nós acertar Jesus Cristo aqui na terra a outra parte a outra parte nada nós a outra parte nada nós que é como não tem Deus e essa como não tem Deus que é feito de nós se nós aceitarmos a justiça nós temos que abandonar o cará nós temos que abandonar a prostituição a dobedice a idolatria a imoralidade a pornografia nós vamos se abandonar tudo isso nós nós temos corpência corpência nós vamos ganhar moeda nós vamos ter moeda celestial isso sim que nos alega aqui na terra isso tudo aqui é passageiro passageiro nossa vida também passageiro mas o mais importante que nós receberemos ali no céu de velho a nossa recompensa tudo isso vai passar tudo isso vai passar um dia vai passar nós a nossa esperança nós chegamos ali na presença de Deus no céu de glória e vocês também façam parte dessa história façam parte dessa história do reino de Deus aqui na terra do reino de justiça aqui na terra onde o Senhor reina onde o Senhor vai reinar faça parte dessa história não da história de satanás que é derrotado que vai ser lançado no ar de fogo que é a sua morada é a sua morada que é desobedecer ali de crescer maior do que Deus então não faça parte da história de satanás não mas faça parte da história de Jesus afinal faça parte da história de Jesus de todos aqueles que são chamados com Jesus de filhos de Deus filhos de proteção façam parte da família de Deus porque façam parte dessa história onde Jesus vai registrar quando Ele vai estar nas nuvens e aí vai nas nuvens onde haverá o encontro de todos aqueles que tiveram a coragem aqui na terra de confessar ao Senhor apesar de todos os oferecimentos o vestimento apesar de todo o pecado que existe na paz da terra e você ali está firme no Senhor na presença de Deus da presença de Deus sabendo que a sua recompensa é certa no Senhor o Senhor nos garanta essa recompensa no céu de glória por isso que estamos aqui alegres e felizes por tudo que o Senhor tem no céu seguido aqui neste lugar e que Deus com atenção as vidas aqui neste lugar vamos orar a Deus fique na Ele a sua direção para que as pessoas que ouviram falar do Evangelho e se tiverem desejo de aceitar Jesus Cristo nas suas vidas ali que vocês moram existe uma congregação onde se pede o Evangelho onde se há um convite de aceitar Jesus Cristo como um Salvador nas suas vidas vocês podem se deslocar para essa congregação ali onde foram feitos o convite eu deixo casando aqui neste lugar mas por causa do afastamento terminal eu vou tentar ver o convite e vocês não caçam chegar aqui mas estamos assim direcionando vocês daqui vocês passam ali onde vocês moram onde se encontra ali na congregação façam a direção do Deus façam a direção do Espírito e sangue não irmão eu tenho dúvida será que eu faço parte da congregação lá de você então façam a direção do Deus peça a direção do Espírito e sangue de Deus porque ele não vai me deixar Deus é parado não ele vai me mostrar o caminho e você deve ali com o vagado ali perto onde você mora olha seja cada um medo do Senhor e assim que eles vamos alegre e feliz por tudo que o Senhor custa seu lugar e que Deus vamos orar Deus nosso cheiro é amado Deus amado Deus